Mãe, é impossível esquecer Do jeitinho que você Sempre cuidou de mim Eu era pequeno quando vi Nos teus lábios uma melodia Canções pra me dormir O meu sono leve não deixava Você dormir porque eu chorava Mas consolado era nos braços teus Mãe, amou pra superar o teu Só mesmo o de Deus Porque não tem comparação Filho, quando você crescer Você vai compreender Por que é que eu te trato assim Mais de joelhos Nas minhas orações Eu te acalento no colo Do meu coração As lágrimas que descem dos meus olhos Expressa as emoções Deste meu amor Filho, palavras não podem descrever Mas quando você crescer Você vai compreender Mãe, hoje eu crescer Mas não esqueci Dos conselhos teus Mãe, estou distante de você Mas estou tentando viver Tudo o que disseste pra mim Mãe, é impossível esquecer Mãe, é impossível esquecer de ti Sei que estou distante Mas não esqueço o teu afeto O teu amor E todos os teus carinhos É impossível Ainda me sinto seguro Ainda me sinto seguro No teu abraço Mãe, tudo o que eu posso expressar E dizer numa só palavra Te amo Mãe, hoje eu cresci Mas não esqueci Dos conselhos teus Mãe, estou distante de você Mas estou tentando viver Tudo o que disseste pra mim